Salve rapaziada, eu espero que esteja tudo tranquilo com vocês e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra ativar os alertas de novos inscritos e seguidores na nossa live da Twitch quando a gente tá transmitindo pelo Playstation 4, beleza? Então se no final desse vídeo eu tiver te ajudado de alguma forma, vou afortar essa aí, deixa o seu like e se inscreva no canal galera, bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer depois de logar na nossa conta da Twitch é procurar a nossa fotinha ali do perfil ali em cima, beleza? E a gente vai procurar a opção painel de controle do criador, vamos dar um clique nele aqui pra abrir a próxima página. Beleza rapaziada, abrindo essa página aqui a gente vai clicar no ícone do lado do início e procurar por extensões. Então pessoal, é aqui onde vocês vão poder escolher as extensões de interação da sua live e do seu canal, beleza? Um pouco mais aqui embaixo vocês vão encontrar o painel de categorias, eu aconselho a todo mundo depois dar uma olhada aí nessas categorias, porque tem muito conteúdo foda. Tem desde contagem regressiva pra sua próxima live, até diversas formas de interação com seu público galera. Então se vocês tiverem um pouco de paciência, vocês vão acabar achando aquela extensão que você queria mas nem sabia. Então logo aqui no início da página, a gente vai clicar em pesquisar todas as extensões e digitar Stream Alerts. Vão aparecer algumas sugestões pra vocês, só que dessa vez eu vou usar o Free Stream Alerts. Porque além de ser fácil de configurar, ele também tem tanto conteúdo pago quanto conteúdo gratuito. Então a gente vai clicar aqui em instalar, é bem rápido. Pronto, a extensão já está instalada no seu canal e agora a gente vai clicar em configurar. Certinho pessoal, então agora a gente vai descer um pouquinho aqui a tela. E a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um design, escolher uma arte pro nosso alerta. Pra que toda vez que alguém se inscrever ou fazer uma doação, vai aparecer a arte que você escolheu. Essa extensão ela tem tanto conteúdo pago quanto conteúdo gratuito. Os pagos eles são representados pelo ícone ali da coroa em cima do quadradinho. Então depois que você escolher uma arte do seu gosto, a gente vai salvar. E a segunda coisa que a gente vai fazer é configurar as mensagens dos nossos alertas. A gente vai descer aqui a tela um pouco e clicar na segunda etapa. É aqui que a gente vai poder ativar ou desativar os alertas que a gente desejar. E também a gente vai poder personalizar a mensagem de cada um. Eu vou editar aqui a mensagem de alerta de novos seguidores. Vou apagar aqui obrigado e vai aparecer ali do lado uma demonstração de como que vai ficar, né. Como que vai ser a forma que o pessoal vai visualizar. Em cima a arte e embaixo o nome do usuário que seguiu você ou fez uma doação e se inscreviu no seu canal. Depois de vocês terminarem, galera, de personalizar essas alertas, é só salvar e fechar a janela. Beleza? Então agora a gente vai ativar a extensão. Vamos clicar no botão ativar e depois definir como sobreposição. Agora basta clicar em concluído. Pronto pessoal, agora a gente não precisa mais fazer nada. A nossa extensão está instalada e configurada. Vamos voltar para a tela da live. Eu já estou transmitindo a minha através do Playstation 4. E vocês vão notar que assim que eu receber um novo seguidor, vai aparecer a pop-up na tela do jeito que a gente configurou. Tudo certinho. Olha lá. Novo seguidor apareceu na tela, normalmente. Bom pessoal, eu acho que é isso. Essa foi a ideia do tutorial. Foi um tutorial curto para ser bem direto, bem objetivo. Então se esse vídeo foi útil para você, se ele te ajudou de alguma forma, fortalece aí. Deixa seu like, se inscreva no canal. Se ainda ficou alguma dúvida, posta no comentário que eu vou responder. Tem muito conteúdo foda vindo por aí. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ensinar vocês a como vocês vão conseguir fazer uma transmissão, seja para Twitch ou para o YouTube, através do seu Playstation 4 e utilizar qualquer webcam que você tenha o caso. Inclusive a própria webcam do seu notebook. A gente sabe que com essa crise da pandemia, os preços deles foram lá nas alturas. E hoje uma câmera do Playstation que eu acho que até há um pouco tempo atrás era R$350, R$400. Hoje ela está a mais de R$1.000 no mercado. Então assim, não vale. Não é um preço viável para a nossa realidade hoje. Então fiquem ligados aí que o próximo vídeo vai chegar em breve. Eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado por terem assistido até agora. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.